o 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 Tá cheio, né? Tá cheio, né? Tá cheio, tem que ser bom, hein? Filma Henrique, mas numa casa das amigas. Uma onda? Não sei, não pode. Nós estamos aqui diretamente de ervaras, né? Nós acabamos de encontrar a alma gênera da águia. O nosso amigo, Helder Matos, é dela, ele é doce. É o Helder? Ela é casada? Não vai ver no postular, né? Não vai ver no postular, né? Já tem aprovação. Eu vou dar vou dar em cem mil. Putz, a merda! Não, não vai ver! Já tá aprovado? Já tá aprovado? Olha, olha! Olha, olha! Tá fazendo muito ótimo! Olha, o que eu disse, ó! Olha, o que eu disse, ó. Olha! Ai, eu disse, ó! Olha! Olha! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?